Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a notícia do Banco Central que deu que o Banco Neon teve as suas atividades canceladas. Eu vou explicar para vocês a diferença do Banco Neon e a Fintech Neon Pagamentos e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, muitas dúvidas chegando no canal referente ao Banco Neon e a Neon Pagamentos. Vamos esclarecer para vocês essa nota que foi dada referente ao Banco Central encerrar de vez as atividades do Banco Neon. O antigo Banco Potencial, que depois transformou-se então em Banco Neon, ele praticamente, para vocês entenderem, emprestou o nome para Neon Pagamentos. E aí, no caso, a Neon Pagamentos e a Neon Banco tinham o mesmo nome, tá? Então, quando a gente falava Banco Neon, a gente lembrava que o Banco Neon era o Banco Neon. Então, quem tinha conta no Banco Neon, ninguém sabia ou procurava saber que por trás era o Banco Potencial ou o Banco Neon que estava junto com a Fintech Neon Pagamentos, tá? Pois bem, tínhamos o cartão, lembra desse cartão aqui, o Neon, tá? Tínhamos investimentos no Neon, Neon Banco, Neon Pagamentos, não interessa. A gente usava o nome Neon, era assim que nós tínhamos a conta no Banco Neon naquela época, tá? Então, quem tinha investimentos, quem tinha o cartão Neon, tinha o cartão de crédito do Neon, quando teve a ação extrajudicial junto ao Banco Neon, quem tinha dinheiro naquela época, inclusive eu tinha, tá? Em 2018, e cartão de crédito tiveram, então, as atividades travadas, paradas, bloqueadas, né? Ou seja, quem tinha cartão de crédito perdeu o limite, né? Quem tinha dinheiro ficou bloqueado. No entanto, valores baixos, como o meu, foi devolvido depois de uma semana, depois do que teve o bloqueio, eu tive o dinheiro devolvido na minha conta, tá? No caso da Fintech de pagamentos Neon. Esse foi o ciclo, tá? Esse foi o caminho que aconteceu referente ao Neon Pagamentos. Logo em seguida, o Neon Pagamentos continuou bloqueado por alguns dias, e depois ele fechou uma parceria, então, com o Banco Votorantim, e aí continuou como Neon, tá? Continuou como Neon, esse já é o novo cartão da Neon Pagamentos, tá? E aí sim, a parceria com o Banco Votorantim, pra ele poder usar aí cartão de crédito, investimentos e tudo mais, tá? Então, não foi a Neon Pagamentos, que é essa que tá hoje ativa, que teve o problema, e sim o Banco Potencial, o antigo, né? Banco Neon, tá? Que houve, então, esse cancelamento pelo Banco Central, tá? Pra vocês ficarem cientes e não ficarem com medo do que tá acontecendo aí nas mídias, tá? Então, resumindo mais uma vez, não é a Neon Pagamentos que está tendo o cancelamento pelo Banco Central, e sim o antigo Banco Potencial, que virou o Banco Neon, tá? Deu pra entender claramente pra vocês? Posicionamento da Neon Pagamentos sobre o Banco Neon S.A. A Fintech Neon Pagamentos não tem nenhuma relação com o Banco Neon S.A., antigo Banco Potencial, que teve o cancelamento da autorização para funcionamento confirmado nessa terça-feira, dia 10, pelo Banco Central. As duas empresas que sempre tiveram CNPJs diferentes foram parceiras até maio de 2018, quando o Banco Central liquidou o Banco Neon S.A., medida que não causou nenhum dano maior à operação das contas digitais da Fintech Neon Pagamento, tá? Portanto, tá aí a nota, então, referente ao Banco Neon, no caso, a Fintech de Pagamentos Neon, é que pra gente, a gente fala Fintech, a gente não fala Fintech, não gosta de falar conta de pagamento, a gente fala Banco Digital. Só pra deixar claro pra vocês, e vocês ficarem tranquilos, que o Banco Potencial, o antigo, né, potencial, que virou o Banco Neon S.A., é este que foi eliminado pelo Banco Central, tá? Este aqui que nós temos o cartão, que a gente usa a conta digital da Neon Pagamentos, não tem nada a ver com o antigo Banco Neon, tá? São CNPJs diferentes, agora a Neon Pagamentos tá junto aí com o Banco Votorantim, emitindo cartões de crédito, cartões de débito, investimentos, tudo certinho aí, tá bom? Pessoal, eu espero, então, ter esclarecido pra vocês esta nota que saiu na mídia aí, pra vocês ficarem tranquilos, referente a Neon Pagamentos, tá certo? Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!